E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários, top 5. E aí pessoal, eu vou falar que ia vencer, tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui empavoritado. Recute, não segui, não segui disso, e é por isso que agora não, não vai tomar dores. Você não segue pra ser MC, vira blogueiras, chora na sua derrota lá para os seus seguidores. Então, volta pra câmera, meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera, então é melhor você lutar. MC que não é capaz, incapaz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Não sei o que é isso que está lendo, sabe que há. Eu não sei, você joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem, quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha que se copiar alguém. Utilidade, na verdade, o talento você não tem, mas hoje você tá longe da Bahia. Eu tava se embaguado com alguém. Não, não, eu não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Vamos saber agora como eu faço. Deixa aqui comigo, Jay-Luke, tá chegando na levada, eu me partilho a seu espaço. Falando pra caralho. Tá ligado, manda que eu sei. Vou matando esse cara agora, manda, eu lembro que você até falou que era sensei. Manda, você fala que é sensei. Manda, você diz ali que você manda. Mano, vê esse cara, sua boca que é a faixa preta, não sei lá, só faixa branca. Você, agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, repara aqui quem delia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve duzentos mil na Bahia. Você sabe eu lia, muito bem. Você é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Você é questão de visualização. Mano, você abençoa o sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com o meu nome. Mano, isso é mentira. Você sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe que eu grito. Dudu, você não pode pagar. Mano, vem, 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 vem. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, você corre perigo. Disse o cara que isso é conhecido, como quer comparar tu comigo. Ei, mano, agora pode pá. Você pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora você vai pelar. Não paguei a minha passagem, você sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente a trântica pagou a minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. Explica, puxa vibe com um e te ataca com a outra. Não conhece, voltou pra isso. Volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso. Já que cê só tinha que sarrar no pedão. Se sentir no trapista, favelado, mafazão. Mas onde você perdeu, cuzão? No terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão. Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai com a outra. Suave do funk, você relembrou. Eu não fujo, eu pato de frente, aqui a cria do corredor. Coisa que cê não conhece, você tá perdendo. Por isso eu ganho o que você não tá entendendo. Cê é a gata te espancando, e geral tal vendo. E olha aqui nem a montagem do minigam. Os homens subiu essa choque de 10 mil volts. Você é a cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual o bolt. Ficou pra soltar pela favela, ou não? Já que você é só pobre, cê não passa de um cruzão. Demorou, eu vi os cria, e corri igual o bolt. Depois eu fui pra laje, e peguei minha colt. Cê não me aceita, peguei os caras, pagamos de mal. E aí, subiu pra laje, pegou sua colt, e se fudeu. Virou notícia, trouxa, armado em cima, morreu. Falaram que o tal Dudu pegou no mic, deixou um for pro chão. Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão. E a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro, aquilo ali era tudo fachuto. Eu queria pegar tu em lenço. Ih, tá pagando de Michael Jackson. Mas você não foge a sua morte, porque cena é bom. Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal, e não foi com balas, foram com rimas. Se inscreva no canal, tio, se inscreva em pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aposentados, tamo junto sempre. Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chega em casa, deixa te inscrever no querido diário. De novo eu tomo uma surra pro Dudu. Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de pergunta, foi me retóricar. Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano. Ei, posto, meu amigo, uma temporada, posto, tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro. A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo jonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo. Tudo falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando, eu te pusei com... Dime que nesse MC Braco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo. É, tem uma antena, tipo antena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, Mas você que é minto, boy, não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Só que eu não gostar, eu escrevo isso. Mas o que é isso, mano, cê pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop, abacaxi, nem enche barriga, mas me encheu de milhões. É porque eu tenho que me lapidar, sabe por que você não vai passar? O rock nisso esforçou, a madara vai pro seu lugar. Você vai acompanhar, hoje não tem perdão, cê acaba de mostrar que tem evolução. Hoje você não conta com a sorte, falou rei Jesus perdeu e virou um megazô. Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade, eu que abri as luzes, cê lembrou pela metade. Então, sem rock nisso, nem madara agora, você quer comparar. Então, cê fica puto, você só pode jubante, me chame de Hokage, eu sou Naruto. Então, pode ficar forte o que for, lembra que o alien é teu. Abre o meu coco, você é indelinquente, abri o meu coco, injetei ideia na minha mente e seu pulpo. Cê fala que é o Naruto, pensamento com o Kuruto, fortifica a devolução. E Jesus entrega, é o manifestante da aldeia que eu vim, o nome dessa porra é anabolizante. Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática. Na prática, vacilão, da aldeia que eu vim, não é anabolizante, é tricampeão, seu pulpo. Essa batida, tricampeão, cinco finais consecutivos. Mas sabe que agora perde a vida, e do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. E no mesmo ano, te tirei da seletiva. Ei, ei, não vá pro nacional, passou vergonha perante seu povo. Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo. O, 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 o. Quem se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas você tá ligado em um do vídeo As melhores batalhas aqui no canal Não mostrou a olhadeira, rapaziada Se inscreva no canal e tudo sim, é nóis Tanto esse cara, cê mais é o seguinte Pau no fundo hype, eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena, bico com tudo FL20 Só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o Fruit Loops Com outra dimensão, cê tá cortando só no Fruit Ninja É Fruit Ninja, mas cê tá frata E é por isso cê é Patrick Estrela Tudo joga a faca E é por isso cê é um fator Tá, tem cor, pode vir com isso Só de um macho negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma foto a fazer Eu mato você e o Bolsonaro E essa aqui é meu parceiro Eu falo besteira, mas alguém se passa De uma garganta Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo num deserto Ei, pra você não é hip hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes Facada feita Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal Em nosso logo HD, rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixe o link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal E também na comunidade do canal